Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Roberta Piragipi, que faz a Aventureira Roxa, fez um show incrível! Ela cantou e também tocou piano! Se aí gosta da Aventureira Roxa, deixe um likezão no vídeo e comenta aí embaixo! Se inscreva aqui no canal e ative as notificações de vídeo no sininho! Vejam como foi o show da Aventureira Roxa! Aventureira Roxa, deixe um likezão no vídeo 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 no vídeo